Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Uma semana produtiva, com muita saúde, com muita paz. Que Deus derrame bênção, sem medida, na vida de cada um de nós. E que nos proteja de todo o mal. Para quem não me conhece, eu sou o Vânio. Vocês estão no TV Jack Barreto. Gente, hoje eu estou com esse caderninho aqui, porque algumas pessoas me fez algumas perguntas e eu anotei aqui e vou estar respondendo. Pelo título do vídeo, vai ter uma pergunta aí que é um pouco estranha, mas que eu tenho que responder. É uma pergunta até bom, porque algumas pessoas que têm curiosidade vão estar esclarecendo tudo dentro do que eu sei. Ah, e para não esquecer, hoje, a partir da 19h30, ou 19h20, mais ou menos, tem nossa live. Quem quiser vir participar, é toda segunda, a partir da 19h20, nossa live. Vem participar com a gente. A primeira pergunta é de Gabriel de Neópolis, Segipe, meu conterrâneo. E aí, Gabriel? E aí, ele pergunta, Vânio? Ô, Jack, por que a mãe de Vânio nunca participou dos vídeos? Bora lá. É, esse canal a gente fez há muito tempo atrás. Foi até para colocar vídeos de minha filha. E aí, depois que começou a pandemia, a gente ficou entediado, sem sair de casa, sem fazer nada, e resolvemos fazer conteúdo para estar colocando aqui. E aí, vamos colocando, colocando, pegando gosto, e até hoje estamos colocando. Minha mãe tem mais de 60 anos. E, no meio dessa pandemia, que ainda não acabou, graças a Deus está baixando, mas ainda não acabou, é a gente ficou um tempo sem poder se encontrar pessoalmente. Sempre falando pelo celular, chamada de vídeos. Minha mãe, infelizmente, tem alguns problemas de saúde. E ela não pode, nem deve, em nome de Jesus, pegar essa doença. Essa pandemia, essa coroca, né? Então, a gente não teve a oportunidade de gravar juntos. Mas, logo que cessar essa pandemia, essa coroca, a gente está gravando junto. E vocês vão ver a guerreira e a grande pessoa, que é a minha mãe, Maria Rita. Um beijo para a mãe. Um abraço para você também, meu amigo. Fernanda, do Rio de Janeiro. O porquê você deixa as suas unhas grandes? Eu acho legal. Porém, é um pouco anti-higiênico. Eita, minha mina, Fernanda. O negócio é o seguinte. As minhas unhas, para vocês verem, são limpas. Eu cuido dela. E por que eu deixo as minhas unhas grandes? Quando eu morava em outro bairro, minha esposa, para poder ajudar na renda de casa, ela queria aprender a fazer unha. E usava minhas mãos como cobaia. Minhas unhas cresciam, e ela treinava nas minhas mãos. E eu sou uma pessoa que eu como muito azeite de oliva. E o azeite de oliva, ele não só faz bem para o cabelo, como para a pele e para as artérias do nosso corpo, como também para as unhas. Ele cresce muito as unhas. A gente corta, eu corto, mas como eu consumo muito, ele cresce muitas unhas. E eu acabo relaxando e não cortando. Naquele tempo, era para a minha esposa treinar. Hoje, é por eu esquecer de cortar, mas são muito limpinhas, viu? Um beijo para você também. Leonardo de São Paulo. O que houve com sua campanha? Você não falou mais. E também, não vi nenhum carro comprado. O que aconteceu? Vamos lá, meu amigo. A minha campanha, não é que parou, gente. Não é que parou. É que, infelizmente, diante de tudo, tanta crise, tanto problema, eu acabei em algumas críticas aí. E para quem não sabe, eu tenho o símbolo do pano. Graças a Deus, estou melhorando. Com a glória de Deus, com a ajuda da família, do meu povo lá, do meu grupo TV Jaco Barreto, que me dá o maior apoio. Estou cada dia melhorando. E mexeu um pouco com o meu psicológico. Eu, as críticas, tudo junto. Eu acabei relaxando. Não divulgando mais. Mas eu tenho uma vaquinha online. Vou deixar até aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser visitar e fazer aquele apoio, ou compartilhar, a gente agradece. Mas até agora eu recordei dois mil de reais. Eu já falei em outro vídeo. E não dá para comprar um carro. Esse dinheiro está guardado. E não vou usar. E estou me preparando para economizar. Para todo mês eu colocar uma quantia lá. E quando for pela vontade de Deus, eu comprar esse veículo. que não é para luxo nem para a vaidade. É para necessidade, viu? Um abraço. A última pergunta, polêmica, mas muito importante. É a Vanusa de... 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 Paulo Afonso, Bahia. Paulo Afonso. Vanio, me responda essa pergunta. Desculpa a pergunta. Mas todo cadeirante tem sua vida sexual ativa? Eita pila, Vanusa. Essa pergunta agora é torubico. Olha. Eu vou responder da melhor forma. É... Isso vai de cada um, minha amiga. Por quê? Porque assim, eu nunca andei. Eu tive sarampo. Um monte de problema na minha infância. E nunca andei. Por isso que vocês veem que eu tenho muita agilidade. Não tenho músculo, porque eu acabei minha... Como é que eu posso dizer para ficar bem legal? Eu acabei me acomodando, me relaxando. E não criei músculo. Não criei... A minha correção motora não é muito rápida. Hoje eu dependo 90% até mais de jato. Para quase tudo. E tem pessoas que ficam deficientes por causa de acidente. Outro tipo de fatalidade. E acabou essas pessoas tendo músculo, tendo força, movimentos e agilidade. E tem uma vida dependente muito melhor do que eu. Que não posso ter essa vida porque eu não tenho forças. E a pergunta que você me fez? A minha, graças a Deus, é ativa. É normal. Graças a Deus. Mas eu não posso sonder pelos outros. Porque muitos deles não tem movimento nas pernas. Não sente de umbigo para baixo. Usa sonda e etc. Então, eu não tenho amizade com essas pessoas. Para estar explicando para vocês se todos têm a vida sexual ativa. Eu creio que eles têm sua maneira. Eu creio que eles têm seu jeito. Porque Jesus ajuda todos nós de alguma maneira. Ele dá sabedoria e nos dá algum jeito para a gente viver e fazer o nosso melhor. Para você ver, eu não tenho cária, eu não uso fralda, eu não uso sondas, porque eu sinto o meu corpo por inteiro. Porém, como eu disse, não tenho forças. Eu sou muito dependente para muitas coisas. Porque a minha correção motora não é tão ágil, não é tão veloz. Mas eu creio que cada um cadeirante tem sua maneira, né? Com a sua parceira. De algum jeito aí, de alguma forma. Eu posso sonder por mim. Eu tenho, minha amiga Manuza. Foi boa essa pergunta, né? Porque muita gente tem curiosidade. Mas eu vou ficar devendo por inteiro. Porque eu não sei se todos têm ativa. Eu tenho, viu? Então, é isso aí. Acabou por aqui. Toda segunda, eu vou estar respondendo algumas perguntas. Seja ela que eu for. Que Deus abençoe todos vocês. Uma semana abençoada. E hoje tem live. E se tiver algum cadeirante aí que possa estar digitando aí nos comentários. E esclarecendo melhor. Porque eu não posso responder por todos. Eu tenho. É isso aí. Um beijo para todo mundo. E que Deus abençoe.